O sonho de tirar a carteira de motorista saiu caro para essa mulher. Ela conheceu um falso instrutor de direção através de uma amiga. Ele dizia que era sócio de uma autoescola em Aparecida de Goiânia. Ele tem uma dicção, ele tem uma forma de conversar que você confia nele de olhos fechados. Passou quanto para ele? Passei mil reais. A primeira vez eu passei 550 e depois de mais ou menos uns 20 dias eu passei 450. Inclusive eu indiquei meu pai para fazer essa CNH. E a gente perdeu dois mil reais. Ela já tentou tirar carteira para dirigir carro cinco vezes. E conta que o homem ofereceu facilidades que ela ainda não tinha encontrado. Ele me propôs que eu não precisaria fazer os exames novamente. Nesse momento que seria o psicotécnico e o exame de vista. Nesse momento eu já pensei assim, como não? Porque eu preciso assinar. Aí ele falou que não precisava porque já estava salvo no sistema do DETRAN por eu já ter aberto um processo e ter finalizado esse processo por não ter conseguido concluir. Dias depois, a amiga que fez a indicação também caiu na conversa. Ele me prometeu me dar a minha CNH e ele me cobrou apenas 500 reais só para fazer a prova. Você pagou? As duas perceberam que se tratava de um golpe quando o suposto instrutor sumiu. Eu mandava mensagem, ele não me respondia e até então ele me bloqueou. E aí eu fui atrás dos amigos deles e os amigos dele falaram que também ele estava devendo para todo mundo. O falso instrutor realmente trabalhava na autoescola, mas era na área administrativa. Ele desapareceu há dois meses e antes disso conseguiu levar dinheiro da própria autoescola. O ex-patrão do homem esteve no sétimo DP de Aparecida de Goiânia para registrar uma denúncia. Os alunos iam para acertar as parcelas, ele pegava, recebia e não colocava no caixa. E recebia dos alunos. Aí com o tempo, como os alunos vinham para poder marcar a aula, marcar a prova, aí eu ia conferir de acordo com o pagamento para poder fazer o que eles estavam solicitando. Aí foi onde eu comecei a descobrir. Você teve quanto de prejuízo? Em média de uns 12 mil. Ele trabalha nessa área há 12 anos e alerta para a importância de ir pessoalmente a uma autoescola na hora de tirar a carteira de motorista. Eu alerto os alunos ou os candidatos a poder ir na autoescola, conhecer o CFC, assinar um contrato, porque hoje todo processo que a gente fecha assina um contrato. E ficar e tomar cuidado com isso.